Startups são aquelas empresas nascentes, com alto potencial de crescimento, num curto espaço de tempo e com um risco muito grande a enfrentar. Pessoas que têm essas ideias, que não sabem como validar ou seguir em frente com ela, sabem onde que ela pode buscar esse apoio. O objetivo central do Sebrae é ajudar a criar e fortalecer o ecossistema de startups aqui na nossa regional. O projeto Incubadora de Base Tecnológica em Birigui é uma coisa que a gente vem sonhando faz tempo, porque a tecnologia é uma tendência inevitável. Então, após anos de estudo, de pesquisa, a gente conseguiu viabilizar esse espaço, que na verdade é um espaço para trazer as pessoas aqui que têm ideias novas, de projeto, de produto, justamente para desenvolver com parcerias, com pessoas que podem apoiar o desenvolvimento dessa nova ideia. Sai um pouco daquele formato de incubadora tradicional, hoje a gente vê que é orgânico. As pessoas vão estabelecendo os horários que elas podem vir para dar continuidade nessa ideia. Com essa incubadora de startups de base tecnológica, é importante para o nosso fomento do ecossistema local e regional. Esse projeto é um projeto da Prefeitura Municipal de Aracatuba, em parceria com o Sebrae, Fiesp, Ciesp, Unesp, que envolve as universidades também do município. Outro ponto importante é a lei de inovação e alguns incentivos fiscais que vão vir para essa área de inovação e tecnologia. O principal deles é o ISS, que é uma nova lei, que vem a 2%. Quem tem uma startup ou uma ideia que tenha a intenção de validar, pode procurar o Sebrae. Nós temos muito para ajudar junto com a nossa rede de parceiros. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E aí